Alô moçada, mais uma noitada de terça-feira do observatório Bão também, como sempre casa cheia, gente bonita A gente fica satisfeito demais de estar fazendo mais uma terça-feira aqui, viu? Obrigado a presença de todos os amigos que comparecem com a gente aqui Cantando, participando Vambora Renatinho Você pode encontrar muitos amores Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Você pode ganhar milhões de beijos Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Eu vou ficar parado com seu coração A noite fria, a solidão Saudade vai chamar meu nome Meu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Eu vou puxar Eu vou puxar Vou puxar Eu quero ouvir vocês Mais ou menos assim, ó Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Alô amor Tô te ligando de um orelhão Há um barulho Há um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis Tô te esperando no mesmo lugar Hoje estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventuras Fui eu que fiz amor Fui eu que fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor Eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras no meu coração E aí? Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Uou, 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 uou Eu tô louco pra te amar Uou, 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 uou Vem correndo me encontrar Oh, 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 eu tô louco pra te amar Oh, 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 vem correndo me encontrar Alô, amor Tá bonito demais! Como um anjo, você apareceu na minha vida Uh, como um anjo, repleto de ternura e de paixão Oh, 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 como um anjo Encanto, sedução, doce aventura Uh, que loucura Você desabrochando no meu coração Linda menina Com um olhar inocente, malícia, desejo e tentação Que me cobre de amor e carícia Vencendo a solidão Só você pra me fazer feliz Ai, 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 anjo Anjo Alô, do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir o sonho de sermos só você e eu Linda menina Com um olhar inocente e malícia, desejo e tentação Que me cobre de amor e carícia, vencendo a solidão Só você pra me fazer feliz Anjo, a luz do céu tá me aguardando Não vai embora, estou te amando, por favor Não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir o sonho de sermos só você e eu Obrigado meus amigos Olho em seus olhos, sinto o coração bater De amor enfeitiçado, com vontade de te ver Porque eu te amo Porque eu te amo Uma luz de fogo no meu corpo vem queimar Louco de desejo, tô querendo te encontrar Porque eu te amo Porque eu te amo Quero ficar do seu lado Fonte de amor, meu pecado Quero você todo dia Uma chance pra dizer O que é que eu te amo O que é que eu te amo Vem ficar Vem ficar, vem ficar Vem ficar comigo Essa música É apaixonada demais E é pra Priscila com todo carinho Quem tá oferecendo é o Roy O que é que eu te amo O que é que eu te amo Deixa com nós Obrigado a João César Estivemos na casa dele Sábado passado Fizemos uma festa maravilhosa lá Quem souber cantar com a gente Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nesta solidão Fecho a janela Aprio o nosso quarto E eu aqui Sem o seu abraço Louco pra sentir seu cheiro Louco pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traz de volta seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando E aí, como é que é? Quando você chegar Quero ser a toalha Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovejar, vai cair Um temporal de amor Um temporal de amor Um temporal de amor E aí, como é que é? E aí, como é que é? Moçada, hoje tá que tá entusiasmado demais Tem gente apaixonada aqui que não é brincadeira não Maurício Recife Tava sumindo e tá com a gente de novo Obrigado, Mauricinho Obrigado aos meus amigos Emerson da Emercar Meu amigo Marcinho Ribeiro Da Ribeiro Car Grande capitão Lá do centro automotivo Obrigado pela presença de vocês aí Fabián Luiz Emerson Emerson já comprou 100 O capitão já comprou mais uma paulada Lá nós já estamos Vamos sair com um disco de platina É verdade Que é as modas de viola Pra mostrar que o romântico nunca sai de moda Graças a Deus Eu sempre digo que Nosso repertório aqui no Observatório É 95% de música romântica Porque eu sei que o povo sofre demais da conta E pra mostrar que o romântico nunca sai de moda Eu queria que todo mundo cantasse essa música Gente Bem apaixonada Eu queria que todo mundo cantasse essa música Quando digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando digo que eu não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu não sou Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não há mais pra separar as nossas vidas Canto observatórios Canto observatórios E nessa loucura E nessa loucura E dizer que não te quero Eu me afasto e me afirmar as nossas vidas Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei o que? Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você quer viver Diz que é verdade Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Pra mim Quem gostou Bate e fã Não tem medo O negócio é o seguinte rapaz Se você tá meio apaixonado aí A pessoa não tá dando muita bola Não tá ligando muito Obrigado pessoal lá de Araguaíno Nosso amigo de Araguaíno Obrigado pela presença aí Banta mesmo Se você tá aí sim Você tem que sentar afim de De sair fora sim Você vai pensar mais ou menos assim Vou mostrar pra vocês Tire essa paixão da cabeça Tire essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido Amor bandido Ele te fez Final da história Final da história Você sem rumo Mais uma vez E quando o rio busca o mar Você veio me procurar E encontre em meu peito Esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz E eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz E aí Eu sem juízo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo O quê? Eu sou seu presente Mas eu sou seu Passo de tudo Pra te agradar 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 Mas quem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Todo mundo sabe Que o estilo que César Manotti Fabiano defende Na realidade é o estilo mais antigo São as modas de viola A música raiz E uma das músicas Que faz grande sucesso No ano passado Teve várias regravações E tá na boca do povo O modão do trio Parada Dura E quando a gente canta essa música Eu sempre falo Que eu sou paulista O Fabiano é paranaense Mas a gente cresceu Passa a nossa infância toda Ouvindo meu tio Alarino Que tá aqui Presente Presidindo a gente Meu tio que ensinou a gente a cantar Há muito tempo a gente não se encontrava Lá do Paraná Tá aqui agora E meu tio sempre cantava Esse modão pra gente Que nós vamos cantar aqui agora E eu não sabia Quando eu tinha 3 anos de idade Que eu ouvia essa música Que hoje Na minha profissão A gente ia cantar essa música E o povo ia gostar tanto Porque eu digo Que essa É a música mais apaixonada Mais doída do Brasil E quem souber Canta com a gente Mais ou menos assim Simbora, sanfonei! Ao saudoso Barrerito Aonde quer que ele esteja Vai a nossa homenagem Eu quero que risque o meu nome Da sua agenda Esqueça o meu nome Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu telefone Você vai ligar várias vezes Telefone curto Não pode chamar Vamos tentar lembrar um pouquinho Como é que o saudoso Barrerito cantava Eu quero que risque o meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu telefone cortar Você vai ligar várias vezes Telefone curto Não pode chamar Falando em música raiz Tem uma música aí que Foi regravada, se não me engano, há dois anos atrás E que acha que é a música que eu mais vi O povo beber até hoje e sofrer Principalmente o cifrudo de plantão Quer dizer, não foi eu que fiz essa música, né, Serjão? Não sei se tem alguma coisa contra Vamos dar uma enora aí, Serjão Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da dor Deixo a borracha Que nas forras A flor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Vim curar a dor desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Se nem sei o bom Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar O vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho Do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi o cenário De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela Que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei Pela presença aí Pela presença aí O que eu encontrei O que eu encontrei Por que você me olha Assim Qual o seu medo Se alguém já te fez sofrer Qual o seu medo Qual o seu medo Diz pra mim Se por amor já veio a sofrer E agora tem medo De amar e se envolver De amar e se envolver Qual o seu medo Qual o seu medo Diz pra mim Sei que palavras não vão adiantar Se o coração não quer acreditar Confia em mim Confia em mim Não vai se arrepender O que eu mais quero É não te ver sofrer Amor sincero Tenho dentro de mim Pra te dar É só você querer E arriscar Pois não é ilusão Nem tão pouco atração É mais forte Do que pode pensar Não sabe o quanto Eu já sofri por amor Conheço bem esta dor Que destrói E causa insegurança Demais Pra você superar Tem que uma chance se dar E não ter medo De se apaixonar Deixa eu te amar Ou deixar Deixa eu te amar Por que você me olha assim E aí Qual o seu medo Se alguém já te fez sofrer Qual o seu medo Qual o seu medo Diz pra mim Se por amor já veio a sofrer E agora tem medo De amar e se envolver Qual o seu medo Diz pra mim Sei que palavras Sei que palavras não vão adiantar Se o coração não quer acreditar Confia em mim Não vai se arrepender O que eu mais quero é não te ver sofrer Amor sincero Amor sincero Tenho dentro de mim Pra te dar É só você querer e arriscar Pois não é ilusão Nem tão pouco atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto eu já sofri Não sabe o quanto eu já sofri por amor Não sabe o quanto eu já sofri por amor Conheço bem esta dor Que destrói E causa insegurança demais Pra você superar Tem que uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar 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 Essa música é pra Rosana, com todo carinho Quem souber, canta com a gente Quem tiver apaixonado, quem tiver sofrendo Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando fecha minha boca e se caia em espera Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo E me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Beleza Beleza O negócio é o seguinte Essa música aqui agora é um sucesso do passado Mais antigo Mas eu tenho certeza que quando a gente puxar Todo mundo vai cantar Ela não tá aqui presente Então ela vai ouvir isso aqui, eu tenho certeza Essa é a dona Florinda com todo carinho Em vez de você ficar pensa Em vez de você viver chorando por ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade Pra mim é você Pra mim é você Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por mim, não chore por ele Bom também, obrigado aos amigos do Mato Grosso E pede a música E pede a música Moedinha, põe uma moedinha do real e pede a música Eu morro de amor por ela, ela amém Saudade Pense em mim, chore por mim, não liga pra ele O povo sabe mesmo, hein Curtindo a música Tô por aí No último volume o som do carro Um gole de cerveja, um cigarro Olhar perdido em alta madrugada Tô por aí Pra onde ir? Pra quem sorrir? Em cada esquina aumenta minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Tô por aí Tô por aí Eu morro de amor por ela Ela vem aí, ela vem aí Saudade rasgando o peito Pra onde ir? Eu morro de amor por ela Ela vem aí, ela vem aí Noite fria, madrugada Tô por aí Vou por aí Pra onde ir? Essa é a antiga É apaixonante, é gostosa É daquelas assim que se o caboclo tiver mais ou menos apaixonado A situação fica complicada, viu? É pro meu amigo capitão que tá cada dia mais apaixonado Tirem seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus E mudou esse jeito de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim Por quê? Você é linda demais Tem tudo aquilo que o homem procura Em uma mulher Não olha assim Não Porque é É só Te atender Este meu coração E só diz Que te quero Meus amigos da veterinária Da Federal Como sempre presentes aqui com a gente Aquele modelo eu vou mandar daqui a pouco, viu? Medicina e ciências médicas também O Uri Fenas também Olha que bacana, né rapaz? Bando demais Tá louco Essa música também marcou a vida de muita gente E essa eu queria que o povo Quem já sofreu alguma vez na vida Cantasse ela bem apaixonado mesmo Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Vim falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim Da minha vida Sozinho sem você Não tem saída Por que? Por que? Por que você não quer saber Do meu amor Por que? Diga Que deixei voltar ao amor Que o meu peito se salvou Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer É pouco pra te convencer Diga Se te deixei voltar ao amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer É pouco pra te convencer Queria agradecer aqui a presença Do meu amigo Enio Do Swing de Palha Com quem eu tive a satisfação De estar gravando Há poucos dias Foi uma honra muito grande Enio Tenho certeza que é sucesso nacional E tá convidado Eu sei que você veio pra tomar uma aqui hoje Mas você tá convidado Tá intimado Vim fazer uma com a gente daqui a pouco Vou te gritar Vim fazer uma com a gente Que é a gente que vai fazer 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 No meio da conversa, de um caso terminando Um fala, o outro escuta, os olhos vão chorando E a lógica de tudo, é o desamor que chega Enquanto um descobre, e o outro não se entrega Quem vai sair a rua, umas coisas põem na mala Enquanto o outro fuma, um cigarro na sala E o coração palhaço, começa a bater forte Quem fica não deseja que o outro tenha sorte Longe um do outro, a vida é toda errada O homem não se importa, com a roupa amarrotada E a mulher em crise, quantas vezes chora A dor de ter perdido o grande amor, que foi embora Mas quando vem a volta, o homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça A mãe diz obrigado E bota aquela roupa Que agrada o seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de velas E amor E sobremesa Perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão Que tem Dois corações E uma história A força da paixão Que tem Dois corações E uma história Glória Obrigado mais uma vez Ao meu amigo Gustavo Santana Ao Thiago Pela presença aí O seu noitado maravilhoso O Giba O Eric Quantos amigos aqui hoje Bão também, né? Pro Emerson Com todo carinho Essa Meu amigo Emerson Lá de Santa Maria do Itabira Pro João Paulo também Carlinhos, presidente Tem que agradecer a presença dele, né? Não podia deixar não Obrigado aí Minhas amigas A Lili e a Joyce Sem chegadas de viagem aí, né? De férias, né? Passou da conta Agora chega E está escrito em seu olhar Com o sentimento quando acaba O coração então desaba Da vontade de explorar O beijo O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço E só eu sei o que é que eu passo Com essa falta de você Vai amanhecer Vai amanhecer E desta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se o que? Se eu quero acordar sozinho Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Beleza Mas muito sucesso Muita gente pergunta Por que vocês só cantam Pedaço de cada música Metade de cada música Porque se a gente cantar a música inteira O nosso tempo fica curto Pra gente apresentar tudo que a gente quer cantar Então você cantando Um pedacinho de cada música A gente consegue cantar aí O dobro de músicas E vamos atender os pedidos de todo mundo Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E me disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como se o meu coração fosse feito de Fábio Como se o meu coração fosse feito de toda aỡD E eu não sei E aí E aí E aí E aí Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Essa noite é a primeira vez Todo mundo pra estar com a gente lá no Café Cancún todo domingo A partir das 8 horas da noite Em especial no dia 9 nós teremos uma grande festa do Chapéu Vai ser anotada muito bacana com vários convidados Vai ter a Nolly, vai ter o Lincoln, o Alan Rodrigues, o Eduardo Costa, a Isabel Fontelli Muita gente bacana E eu tô convidando todos vocês pra estarem nessa festa com a gente, viu? Essa música é muito apaixonada, muito gostosa Eu tenho certeza que na hora que eu puxar aqui vocês vão corresponder comigo Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com esta dor que me invade Mato este amor ou me mata Mato este amor ou me mata O ciúme Já melhorou um pouquinho Mato este amor ou me mata O ciúme Nossos vizinhos aqui, né? Pessoal de Nova Lima Obrigado pela presença aí Quanta gente bacana Sim! Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem se vejo Se parando e voltando A gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora, ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo, é sonho, é loucura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Este amor doentio Mas se volto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia Mas que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Bem inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu entender Que a vida é feita pra viver Só você É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você O pessoal da veterinária Da federal pediu Foi uma outra música Pra mim que vai cantar Mas no final Vou mandar essa aqui Pra eles agora Viajando pra Mato Grosso Aparecida do tabuado Lá conheci uma morena Que me deixou amarrado Deixei a linda Pequena por Deus Confesso desconsolado Mudei o jeito de ser Bebendo pra esquecer Sessenta dias apaixonado Dois meses juntinhos Dela eternamente serão lembrados Pedaços da minha vida Lembranças do meu passado Jamais eu esquecerei A imagem dela De um anjo amado Dois meses passaram logo É no papo que eu apodo Sessenta dias apaixonado Se alguém fala em Mato Grosso Eu sinto o peito despedaçado O pranto rola depressa No meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei A parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei a minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei a minha própria vida Sessenta dias apaixonado Bom também Eu sei que os amigos da veterinária gostam demais dessa música Nós também gostamos Oh meu amor Não fique triste Saudade existe pra quem sabe ter Minha vida cigana me afastou de você Por algum tempo vou ter que viver Por aqui Longe de você Longe do seu carinho E do seu olhar Que me acompanha Já tem muito tempo Penso em você a cada momento Sou água de rio Que vai para o mar Sou nuvem nova Que vem pra molhar Esta noiva Que é você Pra mim você é linda A dona do meu coração Que batiz tanto Quando te ver É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto Quando te ver É a verdade que me faz viver Oh meu amor Não fique triste Saudade existe pra quem sabe ter Minha vida cigana me afastou de você Por algum tempo vou ter que viver Por aqui Longe de você Longe do seu carinho E do seu olhar Que me acompanha Já tem muito tempo Penso em você a cada momento Sou água de rio Que vai para o mar Sou nuvem nova Que vem pra molhar Esta noiva Que é você Pra mim você é linda A dona do meu coração Que bate tanto Quando te ver O meu coração bate tanto É a verdade que me faz viver O meu coração bate Tanto Quando te ver É a verdade que me faz Mais um viver. Bão demais. Capitão, capitão, eu tô começando a desconfiar que essa coca é fanta, viu? Não sei não. Tô meio até atrás com essa coca cola aí. Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que seguir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada eu vou pelo caminho. Nessa longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Estrada eu sou. Só vocês. Estrada eu sou. É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ando devagar porque já tive pressa E levo este sorriso porque já chorei demais É preciso paz pra poder sorrir Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar ao vento Pela estrada no seu caminhão Gravado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Me buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Me buscar Beleza Beleza Quando acordei pela manhã Senti o perfume que há muito, muito tempo não sentia E olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei Eu que cheguei de um sonho bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor Tanta doçura Mas o perfume era real Mas o perfume era real E acreditei estar ali Sua presença em ternura E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados do desejo Na doação total Perdidos na loucura desses bens Jesus E agradecer a presença aí Do grande locutor Fábio Pereira E da grande amiga cantora Nolly Obrigado pela presença de vocês Viu? Valeu! Depois que você foi embora A solidão entrou, trancou a porta Não me deixa mais Eu já tentei sair, tentei fugir Não consegui Eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra não sofrer? O que é que eu vou fazer Pra te esquecer? O que é que eu faço pra você voltar? Pra minha vida Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Via nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Bom demais Marcelo, vai dobrar um jato carvalho aí Pra ele aumentar o salário nosso Conversa com ele Palavras de amor Jogadas ao vento Sua imagem Não sai do meu pensamento Ninguém me tira esta dor Nem as marcas do tempo O que me falta é coragem Pra dizer a verdade E enfrentar o momento Só queria dizer pra você Que te amo e não vejo saída Nosso caso é marcado Nosso amor é jurado Você é minha vida Vê se voltar correndo pra mim Sem você eu não durmo direito Quero estar ao seu lado E ouvir de você Te amo de qualquer jeito Palavras de amor Jogadas ao vento Sua imagem Não sai do meu pensamento Né, Léo? Ninguém me tira esta dor Nem as marcas do tempo O que me falta é coragem Pra dizer a verdade E inventar o momento Canta comigo Só queria dizer pra você Que te amo e não vejo saída Nosso caso é marcado Nosso amor é jurado Você é minha vida Vê se volta correndo pra mim Sem você eu não durmo direito Sem você eu não durmo direito Quero estar em seus braços E ouvir de você Te amo de qualquer jeito Só queria dizer pra você Só queria dizer pra você Que te amo e não vejo saída Canta pra mim Eu quero ouvir Nosso caso é marcado Você é minha vida Você é minha vida Até mal Não quero ouvir Vamos lá Vê se volta correndo pra mim Sem você eu não durmo direito Quero estar em seus braços E ouvir de você Te amo de qualquer jeito Quero estar em seus braços E ouvir de você Te amo de qualquer jeito Um beijinho pra vocês Boa sorte pra vocês O que tá pegando aí, Capitola? Tá apaixonado? Renatinho, se você tem mais um grito aqui, Renatinho Vou botar uma garrafa pra sua cabeça Essa tá no nosso CD, tá bem? Pra quem quiser Você acendeu a luz da minha vida E me ensinou o jeito de amar você Tirou todas as pedras do meu caminho E sozinho não sei mais viver Você fez arder a chama do sentimento E agora vem me dizer que tudo não passou de ilusão Olha pra mim Olha pra mim Não faz assim Isso que é mentira Não é o fim Tente entender Dê uma chance Pro meu coração Tira esse medo de fim Não faz assim Não vai embora Eu não aprendi a te esquecer Ficar sem você Não me deixe agora Tira do meu coração A solidão A solidão Esse castigo Amor não me enlouqueça Por favor, não me deixa Fica comigo Fica comigo Obrigado gente Mais uma vez Domingo no Café Cancún Todo mundo convidado E pra fechar com chave de ônibus Eu queria convidar todo mundo que tá lá em cima Meu amigo capitão Nosso patrocinador E centro automotivo capitão É só o melhor do Brasil E mais nada O homem tem uma placa lá É só conceituar, rapaz Acho que ele comprou Tô desconfiado Que custou caro Aquele negócio de conceituar Que ele tem lá, viu É não sei o que Ah, tá aqui lá Não custou barato Pra ele colocar aquela placa lá não, viu Pra fechar com chave de ouro Que me convidar todo mundo que tá aqui Porque eu sei Que quem vem na terça-feira aqui Na Zona Sul No observatório É porque tem sangue sertanejo na veia Pra fechar com chave de ouro O hino da música sertaneja É que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar A Deus paulistinha do meu coração Abro meu sertão, eu quero voltar Ver a madrugada quando a passarada Fazendo alvorada, começa a cantar Com satisfação, a rei e o burrão Cortando estradão, saio a galopar E vou escutando, o gado berrando Sabia cantando, nós tem que tirar Pra minha mãezinha Já telegrafei Eu já me cansei Pra minha mãezinha Já telegrafei Já telegrafei Eu já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Nesta madrugada Estarei de partida Toda vez que eu viajava Obrigado 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 Obrigado